B.C. Rafa Golpe, hein Vamo ver, véi Vamo ver, véi Fernando Clorpe, fnei Rafa Moreira, mano Set, set, set Scars, scars, scars Scars, scars Yeah 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 Bro Vai sol Camisa da Fernando Clorpe Móóóóóóóóó AHHHH Uh, uuh, uuuh Uh, uh, uuuh Uh, uuh O que vai julgar n O que é isso? Vão, meu... Vão, meu... O que é isso? E aí Holy shit dude That is fucking good bro Holy shit bro That is fucking good mano Ele fez meu momento aqui até melhor Porque eu tava depressão mesmo Puta que pariu mano That is some good shit That is some good shit That is fucking good Yeah 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 Bro Vai só Camisa da Fernando Cló Eu sou quem é um hater no show Que falou boss Alcumos do Kurt Cobain Vem o copos Pratt Coden Todo mundo fala de mim Fala mulher da mãe Joguei um bike de R Na sebra branca queima Joguei codeína Na minha falta Postei o lançamento da minha blusa Hater falou Ele é uma pundra O que eu faço é rap De fato eu sou foda Meus fãs reais nunca me viram as costas Eles acham minha calça perto da style Eles sabem eu sou gangsta parada Real Vai só Camisa da Fernando Cló Eu sou quem é um hater no show Que falou boss Uou Alcumos do Kurt Cobain Double copos Pratt Coden Todo mundo fala de mim Rafa mulher da mãe Todos os jovens agora não falam minhas dirias Eles perguntam onde eu compro minhas roupas Por isso eu investi na minha marca Onde eu falo Aay Tchau Rafa gordura mano Ai 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 ei Todo mundo fala de mim, Rafa Moreira, mano Pro, faz sol, a cruzada é Fernando Kloff Eu sou quem é um reter no choque, que fala bosta Alculos do Kent Klobem, Double Cups, Prédio Klobem Todo mundo fala de mim, Rafa Moreira, mano Mano, eu não vou nem mentir, não, mano That was kinda good That was kinda good, eu não vou nem mentir, cara What the fuck, mano That was kinda good, bro Não, ou, eu não vou nem mentir, maluco Eu comecei essa Eu comecei essa situação em depressão E agora Eu tô até, ó, uau Até esqueci que eu quebrei meu bong Papurreta, eu até esqueci agora que eu quebrei o trem Nossa, eu tô até sentindo melhor That was some good shit, mano Ele fez eu rir pra caralho Maluco, 29 anos, mano 29 anos, cara Que doideira, cara Like, bro Não, olha o início disso, cara Muito doido It is so good, dude Holy shit, dude That is good, that is good, bro Eu tenho que até Agora eu tenho que até ouvir esse daqui de novo, mano O golpe Eu tenho que ouvir de novo Eu nem mentir, não Eu tenho que ouvir de novo Cara, eu tô com vidro Eu tô com vidro no chão todo, cara Eu tenho que pegar uma vassoura Apoia 10 minutos sozinho no mês Continuo independente Eu vim de baixo talvez Não tinha tido minha vez Se tivesse ouvido aqueles Que não queriam meu bem Eles não querem seu bem Ouro e prata no meu dente Futuro de presente Gelo de coco e uma bitch Todos meus manos quase ricos Show toda semana cash Eu tô viciado em dinheiro Acostumado com as fotos Não me preocupo com os falsos Subo nas coisas porque eu posso Faço dinheiro porque eu posso Alguns se chamando de trapstar Usando dinheiro dos seus pais Eu sei que é foda de criticar Por eu não preciso de empresário No último mês não foi muito cedo Atenção só me mandou blunts Nem sobra do dinheiro pros blunts Mano 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 Holy shit Cara Mano Mano Ok gente Eu sou maconheiro cara Eu sou fritado do cérebro Você acha que eu quero sentar aqui E concentrar no que que esse cara tá falando Pra ouvir o que que ele tá falando Papo reto Pra ele falar que Eu uso o dinheiro da minha mãe Ele não é o próprio empresário Isso é bom Isso é bom Tá tipo Se eu nasci aí Eu ia entender que é bom Mas mano Holy shit Eu uso 80% do meu cérebro Pra concentrar nessa porra Caralho Mano Ok 1, 2, 3, 4, 5 Yeah Half Half Aham Haaa Ok 1, 2, 3, 4, 5 Baseado Eu vou te ensinar a fazer sucesso E ganhar lucro Não pode ter medo Nem pode ficar parado Foda-se a inveja Falsidade Os inimigos Haam Tem que investir o dinheiro sem dó Aluga carro e casa Filma tudo e tira foto Postam no Instagram Não se preocupa se for flop Meus adversários nesse jogo São só bot Puto nunca vai ter fit Não fode Peraí Vai Puto nunca vai ter fit Não fode Pode falar bosta na porra do stories Eu sou de Guarulhos Aqui não é Detroit Yeah Muita marcha eu tenho o Citroën e o Corolla Muito dinheiro eu não preciso pedir esmola Puto cê me lembra o Givaldo Isso é viral Mas cê não comeu ninguém Cê é feio Cês é igual Só que o Givaldo não perdoou a personal Damn Eu vi você roncando até me mencionando Agora eu tô no shopping gastando e comprando Rafa A plataforma digital tá me pagando Direitos autorais tá me depositando Segurança me seguiu na Zara de novo Tá desconfiado que eu tô roubando Não tenho cartão e nem pix meu mano Só as folha de 20 de gala e garopa Cash Eu ando armado e eu não tô de toca Meu fã me apelidou de Rafa, o Gold Onde eu vou ser o dono da porra toda Bebo Renan, C, Domek e Vodka Onde misturando, drink no corpo Não vou mentir não mano Eu só acho estranho a idade dele cara Vou nem mentir não O que que cê quer que eu fale mano Eu acho a idade dele muito estranha Isso é doido Pelo tipo da música que ele faz Ei, Rafa F*** Muito preocupado bro Tipo F*** 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 Rafa Moreira xingou a policia F*** 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 Que nasceu mal Mas envelheceu Extremamente bem Muito bom Eu gostei Desse som aqui Meu filho, eu sou hater Desse som aqui em especifico Eu sou hater Que isso, maluco Papo reto Falando o tempo certo Ele só, hein Ficou em silêncio Mano, e tem alguns Estilo que é bom E tem alguns que não é Papo reto Eu sempre trabalhei pra mim Foco no plano e no golpe Progress cash pro meu time Tipo artigo 5-7 Não vou falar do que eu não fiz Eu vivo a realidade Nós só não corre pelo Jim Sorte 7-7-7 Eu vim de baixo Hoje meu cordão brilha bem mais forte Que a luz do meu bairro Rapper independente sem contrato Ouvi seu lançamento e sente nada Seu som é fraco Tá com inveja do meu brilho Eu vejo tudo caro Vou ser engraçado Minha glock tá na bag Mas vai pra sua cara Eu sempre trabalho pra mim Foco no plano e no golpe Progress cash pro meu time Tipo artigo 5-7-7 Mantenho draft Ouvi seu ksi Caralho, que foi mó rogonha A gente estava ganhando depressivo R Defence O que é isso? O que é isso? Não vou falar do que eu não fiz Eu vivo a realidade Cara, não, eu tô na depressão hoje Cara, vamos mudar o estilo Vamos ouvir umas músicas depressivas hoje, mano Que bom pra você, cara Que bom pra você, cara Ai, meu bong Meu bong Ai, ai Comenta, mano Fala aí, ó Rip, rip, rip Rip, rip meu bong Rip, rip meu bong 20, 24 20, 24 Qual é a hora? Minha data? Janeiro Janeiro, 6 20, 24 7 7 horas Morreu Come on, eu tô com o cara Oh, que triste Play, eu fui o brilho na NBA Número 1, me sinto o Lebron James Meu carro novo há mais de 200 Skirt, 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 skirt Meu inimigo provou do veneno Eu fiz um drink com o Linzenix Minha beat, ela é vadia mesmo Minha droga é da mais cara mesmo Blunt, rap, blueberry, vanilla Double cup, linfa, vela, fashion kill Pelas prides sem mais, eu amo codeína Melhor cê não tenta copiar minha vida Rockstar, mano, eu vivo em turnê Fácil, show primeiro, eu pego o cachê Eu saio do hotel com tudo pago Minha beat vestido mais caro Meus manos todos atiram fácil Block.30 na sua cara Você rasga a deu dando risada Meu cinto é da Gucci, eu vi na loja Ele brilha porque eu paguei caro Minha polo branca é da Lacoste Minha ponto 30 é Lacoste Minha gang brilha no playoff Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Cofinei Yeah, 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 yeah 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 Blante, maconha, double cup, linfa Pra você pode ser repetitivo Foda-se, bro, eu juro, eu vivo isso Foda-se, bro, eu juro, já sorrigo Cagar sem nada em propaganda Caralho, por que que aí falou Foda-se, o Bruno? Puta que barulho Meus manos assaltando sua banca Mas te peça roubando suas roupas Minha splash transparente é roxa Automático, carro, esporte Juro, eu nunca espero da sorte Pulo de estúdio, estúdio Na próxima faixa, eu juro, eu vou ganhar o mundo Príncipe de vodka, copo, ou se eu tiver no fluxo Loja não para, quebrada focada no lucro A vida é um jogo, eu sou campeão da NBA Cara, eu tô fritado, hein? Cara, eu tenho que ouvir isso de novo amanhã Eu não sei se eu tô chapado ou não, mano Eu vou, bom que eu vou ouvir isso de novo Quando eu tô editando E eu vou falar Caralho, eu acho que eu tô Eu acho que eu tava chapado E eu vou, talvez eu vou falar Que eu não tava chapado Mas eu, pelo menos eu tô no vibe, né? Eu juro, mano, que eu não tive ajuda na fase que eu precisava O otário quer colar comigo agora Mas aqui você tá precário Eles tentando roubar meu estilo Copiando a minha game Tão pensando que eu não anotei Eu sei que eu sou sua referência Eu marco meu show Alugo minha van E nada vai poder mudar Colo sozinho Cara, eu até esqueci que ele Até esqueci que ele tem 35 anos Eu tô viciado no cash Guap na minha carteira Copa cara, eu faço por isso Droga cara, eu faço por isso Chorra cara, e esse é o motivo Priorizo a minha família Deus perdoe, hoje sou eu filho Hoje sempre esteve comigo É por isso que eu tenho crescido A inveja não tem me alcançado Sujando a fanta, enrolando a blunt Gelo, double cup, coldain Não me importo com os outros niggas Fazendo seu corre no game Empilho, notas e sem gravadora Foda-se, eu sou independente Eu tô viciado no cash Guap na minha carteira Eu tô viciado no meu show Pulei do palco, meu fã grita Oh, pulei no bloco do meu inimigo Se ele se movimentar, eu ativo Lá crua dos vens, sumirando no pote Explodiu a cabeça de um hater com a Glock Fude um otário que disse que eu não posso Fude uma bitch no alto do loft Blut, baunilha eu tenho no meu bolso Tenha bitch, usa pra dar iGucci Vivi, cavali, baú, man Tá pelada nas ruas Eu acho um milhão, olhando pro meu notch Promovendo empresas, divulgando stars Sou trapstar, então give my guap Meu lifestyle, ele é real, você não pode Sujando a fanta, enrolando a blunt Não me importe com os outros niggas Fazendo o seu core no game Empilhou notas e sem gravador Que isso, cara? Mano, esse vídeo, mas o vídeo estraga, cara Mano, mano Mano Outros niggas fazendo o seu core no Que isso, cara? Que isso, cara? Empilhou notas e sem gravador Por que que eu abri meus olhos e eu vi o vídeo, cara? Estragou tudo Por que que eu abri meus olhos? Mano, por que que eu abri meus olhos e eu vi o vídeo, cara? Tomar no teu cu, maluco Que isso? Fugiu e cagoitou, eu tô sabendo quem traiu Outfit caro, diamante no pescoço Preto rico, 7-1 contra o mentor Nome falso na frente, verso do cartão Aprovado, dando golpe no governo Jete no shopping No JK, armado até os dentes sem foto De jacaré na blusa, importado a lacoste Com droga pura misturada, vira um negócio Empreendedor de sucesso no ramo trap Armadilha, meus meninos, pula bem Rota da fuga, rio a dente Quem fugiu e cagoitou, eu tô sabendo quem traiu Valeu, vai chumbo se passar na minha frente Ok, 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 ok É bom que eu agora tô sabendo que no começo desse react Eu não tava viajando que esse aqui não é muito bom não Eu não tava viajando que esse aqui não é muito bom não Eu não tava viajando que esse aqui não é muito bom